Está no ar o Câmara nas Eleições 2014. Acompanhe a seguir as notícias e informações desta edição. A Justiça Eleitoral irá realizar o processo de votação paralela como mecanismo para comprovar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. O procedimento é uma espécie de auditoria que visa mostrar para a sociedade que a urna eletrônica utilizada no Brasil é realmente segura. Ela ocorre no mesmo momento e dia e horário das eleições e conta com a participação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e de representantes dos partidos políticos, além de ser aberta à imprensa e à sociedade civil. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal fez o carregamento e lacração das urnas eletrônicas que serão enviadas para o exterior. Elas serão usadas nas eleições de outubro. Mais de 354 mil eleitores que moram fora do Brasil poderão votar para a Presidente da República. Ao todo serão utilizadas 919 urnas, que serão disponibilizadas em 134 localidades de 96 países. Com o propósito de estimular os jovens estudantes a despertar interesse para o pleno exercício de sua cidadania, a Associação dos Magistrados e o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina lançaram a cartilha Tudo a Ver Eleições 2014, por dentro do Estado, do Poder e da Política. Nela constam 15 perguntas cujas respostas explicam de maneira clara, objetiva e de fácil aprendizagem os aspectos importantes sobre a formação do Estado, o funcionamento dos três poderes, o papel da política na vida do cidadão, o sistema eleitoral brasileiro e a importância do voto como instrumento de cidadania no processo de consolidação da democracia. Desde o dia 10 de setembro, a Justiça Eleitoral de Blumenau esteve promovendo ações comunitárias que visam estimular o eleitor ao exercício do voto e familiarizá-lo com o sistema eleitoral. A iniciativa partiu dos servidores da 89ª Zona Eleitoral de Blumenau e aconteceu até ontem. A ação consistia em simular o voto na urna eletrônica. O objetivo é levar ao conhecimento dos eleitores qual a ordem dos candidatos que aparecerá na hora da votação, visando a eficiência e agilidade do processo eleitoral. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informações no programa Câmara nas Eleições 2014. TSE. Justiça Eleitoral. E voltamos agora com o programa Câmara nas Eleições 2014. Participe do programa enviando sugestão de pauta ou questionamento para o e-mail comunicação.com.sc.gov.br ou pelo telefone 3231 1537. E você sabe quais os documentos devem levar na hora da votação? Então, fique sabendo. Eleições 2014. Dúvidas do eleitor. Quais documentos devo levar na hora de votar? O eleitor pode se identificar na hora da votação com os seguintes documentos. Carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Faltam 18 dias para as eleições gerais. As campanhas estão por toda parte. Mas a propaganda nas ruas tem regras. O descumprimento pode gerar multas de até 30 mil reais e pode resultar em cassação do diploma e até inelegibilidade do candidato. Confira a primeira reportagem da série Propaganda Eleitoral. Campanha Eleitoral sem propaganda? A propaganda é fundamental. Inexiste hoje uma campanha política sem uma boa propaganda. Até por uma questão lógica. Os eleitores precisam conhecer os candidatos. E é nas ruas que ela ganha espaço. Durante a campanha, candidatos, partidos e coligações podem utilizar as chamadas propagandas móveis. Cavaletes, bonecos, bandeiras e cartazes. Mas elas não podem dificultar o trânsito de pessoas e carros. E só podem permanecer no local das 6 da manhã às 10 da noite. E tem mais um detalhe. Nos locais públicos, de uso comum ou que dependam de permissão pública, não pode ser feita nenhuma divulgação. Elas são proibidas, por exemplo, em sinalização de trânsito, postes de iluminação pública, passarelas, viadutos, paradas de ônibus, escolas, cinemas, árvores, jardins em áreas públicas. E cá pra nós, a cidade agradece e fica bem melhor assim, né? Essa regra vale ainda para as faixas, placas, pinturas ou inscrições. Só pra lembrarem, também não podem ultrapassar o tamanho de 4 metros quadrados. O limite de tamanho é o mesmo quando se tratar de bens particulares. Não pode ser paga e tem que ser permitida pelo proprietário. A distribuição de santinhos e panfletos pode ser feita a qualquer momento. Mas atenção para os comícios e showmícios. Showmício não é permitido. Em comícios é permitida a utilização de carros de sonhos e até de trio elétricos. Mas não pode acontecer em cima desse trio elétrico nada além do que manifestações de natureza política. Ainda que o candidato seja um artista, ele não pode fazer aquilo que é o seu ofício de artista em cima desse trio elétrico. Os trio elétricos podem, os carros de som, mas sempre mantendo uma distância de pelo menos 200 metros dos hospitais, das escolas, das bibliotecas e das igrejas e dos teatros enquanto estiverem sendo ocupados para aquelas atividades. E se o pessoal resolver fazer uma carreata, uma caminhada ou passeata? Tudo bem, elas são liberadas até às 10 da noite da véspera da eleição. É, e não são permitidas a confecção, utilização, distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas por comitê, candidato ou com autorização deles. Ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. E é bom seguir as regras. É que além dos fiscais da justiça eleitoral, qualquer cidadão pode denunciar as irregularidades. Agora vamos falar um pouco sobre alguns termos utilizados no nosso sistema eleitoral que cada eleitor precisa conhecer melhor. No programa anterior falamos que o domicílio eleitoral é o lugar da residência ou moradia ou lugar onde o cidadão tem vínculos políticos, sociais, patrimoniais ou negócios. Agora vamos falar sobre a diferença entre propaganda partidária e propaganda eleitoral. A propaganda partidária é aquela que divulga as propostas e ideologia dos partidos políticos. Nessa modalidade de propaganda política não é permitido pedir voto ou apresentar candidatos. Sua veiculação ocorre no rádio e na TV, sendo proibida a partir de 1º de julho nos anos em que ocorrem eleições. Já a propaganda eleitoral é aquela que divulga a campanha de apresentação do candidato aos eleitores para obter o voto deles. Essa modalidade só pode ocorrer a partir de 5 de julho nos anos em que ocorrem eleições. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com o programa Câmara nas Eleições 2014. Você pode escolher bem, mas é isso que você faz quando vende o seu voto. Troca uma decisão boa por uma ruim. E você e a sua família é que vão ter que engolir o resultado disso. Não venda seu voto. Não desperdice a oportunidade de decidir o melhor para o Brasil. TSE. Justiça Eleitoral. O programa Câmara nas Eleições 2014 fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais informações sobre as eleições. Você pode acompanhar todas as notícias do Poder Legislativo de Blumenau pelas redes sociais e pelo site da Câmara que aparecem aí no seu vídeo. Lembrando que logo mais, ao meio de e-mail, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Parlamentares reunidos na manhã desta terça-feira analisaram e aprovaram um projeto de lei e 14 requerimentos. Crianças criam a Patrulha dos Cachorros em Blumenau. Câmara entrega a moção de louvor a entidades, escolas e personalidades. Isso e muito mais ao meio-dia. Um ótimo dia para você e até amanhã. Crianças criam a Patrulha dos Cachorros em Blumenau. Crianças criam a Patrulha dos Cachorros em Blumenau. Crianças criam a t-har. Crianças criam a t-har.